Agora deixa assim, ó O Senhor é o meu, Tu és o Senhor E tudo que for Recai em mim, Senhor De valente sobre a terra Sobre toda a terra, do pés no meio Sobre as montanhas e o povo são A cruzação, Teu exenso é Recai em mim, Recai em mim Com Teu poder Sobre a escuridão Sobre os sonhos Teus Tu és o Senhor De tudo que for Recai em mim, Senhor Sobre o meu pensar Sobre o meu pensar Tudo que eu falar Faz-me refletir A beleza que há em Ti Tu és para mim Faz que por aqui Recai em mim Recai em mim Recai em mim Recai em mim Amém. 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 Que essa seja a nossa oração.